Caxias conseguiu um ótimo resultado no enfrentamento à leishmaniose, uma doença infecciosa causada por protozoários parasitários do gênero leishmania, popularmente conhecida como calazar. A leishmaniose visceral pode levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida para humanos por meio da picada da fêmea do inseto denominado flebotomínio e conhecido popularmente como mosquito palha, asadura. A transmissão acontece quando as fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam o homem. Caxias é um dos municípios mais populosos do estado. Até este mês de setembro, apenas um caso de leishmaniose foi registrado no município, o que demonstra que as ações preventivas têm dado resultado, uma vez que o estado continua liderando o número de casos no país. Mas Caxias, embora esteja no estado com maior índice, tem feito um trabalho diferenciado, como explica o coordenador da UVZ, Nathanael Reis. Em 2016, nós tínhamos 21 casos de leishmania visceral humana. Em 2017, nós tínhamos 19. Em 2018, nós tínhamos 15. em 2019, 9 e em 2020, 1 caso. Significa dizer que o trabalho desenvolvido por um grupo de agentes da nossa Unidade de Vigilância de Zonose, especificamente nesse trabalho, colheu os bons frutos das ações que eles fizeram. O trabalho exitoso é também educativo e preventivo, afirma a chefe do Núcleo de Educação em Saúde da UVZ, realizando o inquérito canino. Nós temos esse exame aqui disponível na UVZ, deixar o nosso agente também estar realizando esses exames quando está lá na porta da pessoa, e também que a pessoa pratique o manejo ambiental. Ele intervir no meio ambiente, fazendo com que aquele meio não propicie o desenvolvimento de vetores de doença. No ambiente urbano, o cão é a principal fonte de infecção para o vetor. Apesar de grave, a leishmaniose visceral tem tratamento para humanos e a medicação é gratuita no SUS. Com relação aos cuidados com os animais, a posse responsável faz toda a diferença.